Mulungu rasurado. Descrição. Mulungu rasurado é uma forma de apresentação do mulungu, uma planta conhecida cientificamente como eritrina mulungu. Nessa apresentação, a casca da planta é raspada, o que resulta em tiras ou lascas finas do material vegetal. Características do mulungu rasurado. Origem. O mulungu rasurado é obtido a partir da casca da planta eritrina mulungu, que é colhida, seca e raspada para produzir as tiras finas. Propriedades medicinais. O mulungu é conhecido por suas propriedades medicinais e é utilizado na medicina popular como sedativo e ansiolítico natural, capaz de proporcionar relaxamento e alívio de sintomas relacionados à ansiedade e ao estresse. Forma de uso. O mulungu rasurado pode ser utilizado para fazer infusões, chás ou decocções, da mesma forma que a casca em pó. As tiras finas de casca são colocadas em água quente e deixadas em infusão ou cozimento para liberar os compostos medicinais. Aplicações tradicionais. Na medicina popular, o chá de mulungu rasurado é frequentemente utilizado para acalmar a mente, induzir o sono e aliviar a tensão nervosa. Uso e preparo. Para preparar o chá de mulungu rasurado, basta adicionar uma ou duas colheres de sopa das tiras finas em uma xícara com água quente e deixar em infusão por alguns minutos. Depois de pronto, o chá pode ser tomado de acordo com as orientações médicas ou do profissional de saúde, geralmente até três xícaras ao dia. É importante lembrar que assim como qualquer substância com fins medicinais, o mulungu rasurado deve ser utilizado com cautela e sempre com orientação adequada. Antes de incorporar qualquer tipo de chá ou suplemento a sua rotina, é recomendado consultar um profissional de saúde, especialmente se você já está em tratamento médico ou tem alguma condição de saúde específica. Em resumo, o mulungu rasurado é uma apresentação da casca da planta mulungu, que é raspada para produzir tiras finas. É utilizado na medicina popular por suas propriedades relaxantes e sedativas, sendo frequentemente utilizado na forma de chá para acalmar a mente e promover o bem-estar geral.